Olá pessoal, boa noite, casa aqui boa noite, bom dia para vocês. Nós estamos gravando aqui um vídeo para falar sobre o projeto Jovem Senador, desse ano agora de 2022. E este ano de 2022 ele tem uma particularidade que envolve os 200 anos da oficialização da independência do Brasil, que foi em 1822, então completa aí os seus 200 anos. E esse é o tema, sobre esse assunto aí, que nós teremos a prova, a redação do Jovem Senador deste ano. Então temos aí esse tema, 200 anos de independência, lições da história para a construção do amanhã. É um tema um pouco complexo, a princípio, mas que a gente vai apresentar aqui algumas dicas importantes para a gente ficar um pouco situado e assim realizar, produzir uma redação bacana. Então, em rápidas palavras aqui, para o início da nossa conversa, eu quero aconselhar que você se informe do acontecimento histórico em si. Procure se informar sobre o tempo histórico, que foi o episódio, o acontecimento, essa fase histórica do Brasil, e se situar também no tempo cronológico, quer dizer, na sequência dos eventos, você procurar se situar. Procure observar, entender os fatos que aconteceram. Em 1808, que foi quando a família real Dom João VI veio, os nobres, uma caravana grande aqui para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonapá, fugindo do bloqueio continental. Isso aí a gente, alguns alunos até já sabem, nós já estudamos a respeito disso, no pessoal do segundo ano, do ano passado. Então, vamos se informar aí sobre os acontecimentos históricos em si. O que é que aconteceu em 1808, o que ocorreu em 1815, e o que foi que aconteceu em 1822. Essas três datas são importantes. Essa linha do tempo aí, procure se informar o que aconteceu e por que que aconteceu tais coisas, tá? Aí você vai ficar por dentro do acontecimento histórico em si da independência do Brasil. Evitem os comuns erros que são cometidos, como dizer que em 1822 o Brasil era colônia de Portugal. É muito comum a gente dizer assim, muita gente mencionar, ah, em 1822 o Brasil se tornou independente, deixando de ser colônia de Portugal. Não, o Brasil já não era mais colônia. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de reino. Então, já era reino. E aí, em 1822, houve a oficialização da independência total de Portugal. Mas já era um reino, elevado ao reino. Então, não tinha mais esse caráter de colônia, tá? Então, é só um ponto aí para a gente ficar por dentro, para evitar esse tipo de comentário numa redação aí que já vai pegar mal, né? A outra questão é, procure saber como era formada a sociedade da época. Como eram que viviam as crianças na época? Como eram que as mulheres eram tratadas nesse período? Como seriam as classes marginalizadas, excluídas? Quem eram as classes excluídas dessa época? A sociedade era escravista? Havia escravidão ou não? Procure se informar sobre isso, sobre os aspectos sociais. Como eram que as pessoas viviam? Como eram os tipos de moradia? Os detalhes sobre a sociedade em si, como era a dinâmica da sociedade na época do contexto, do processo da independência. Como era que o povo brasileiro vivia? Tinha gente de fora aqui no Brasil? Ou eram mais brasileiros mesmo? Como era isso? Se tinha gente de fora, quem eram esses imigrantes? Então, procure pesquisar de que maneira era organizada a sociedade da época. Uma coisa que é muito importante. Ao pesquisar, procurar se informar sobre a independência do Brasil, veja o que mudou da época. O que é que mudou? Observando a sociedade da época para a sociedade de hoje, o que é que mudou? Faça esse tipo de observação, de análise. Veja o que mudou e o que é que permanece. Então, procure identificar mudanças e permanências. Isso é um exercício muito comum na história. A história trabalha muito com essa ideia, esse contexto de mudanças e permanências. O que é que mudou da época para cá? Por exemplo, uma coisa óbvia que mudou, o Brasil não é mais um império, o Brasil é uma república. Isso é uma mudança. Mudou o sistema político. A bandeira do Brasil mudou. Como era a bandeira antes, como não é a bandeira hoje? Então, mudanças. Antes havia a escravidão. Depois a escravidão foi abolida. Ainda existe escravidão no Brasil? Existe. Agora, de maneira ilegal, de maneira clandestina. Não era a escravidão do contexto. Da época. Que não existia só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nós temos mudanças várias. E o que é que permanece? O que é que ainda resistiu ao tempo? O que é que ainda permaneceu? Por exemplo, na independência do Brasil em si, a classe política participou da independência, mas o povão ficou de fora, não ficou sabendo ao certo, não participou, não se envolveu diretamente com o processo de independência. Não foi um movimento popular, foi um movimento de elite, um movimento de um grupo que se mobilizou e realizou a independência. Isso permanece nos dias atuais? Será que a população tem tanta participação assim? Ou será que um grupo de pessoas determina o rumo de muitas coisas ainda? Isso aí é uma mudança ou é uma permanência? Façam essa análise sobre o que é que mudou e o que é que permanece após a independência do Brasil até os dias de hoje. Ao fazer esse tipo de análise, você não tem como fazer comparação e falar sobre todos os assuntos, todo tipo de mudança, de permanência, de coisas que aconteceram nesses 200 anos para cá. O conteúdo é muito grande e aí será uma vastidão de informações. Vocês têm uma página aí, talvez 30 linhas, não sei ao certo, mas mais ou menos por aí. Então, vocês têm uma redação que em poucas linhas vocês terão que falar sobre algo que não pode ser amplo, porque senão você vai se perder. Então, é preciso fazer o quê? É necessário que você escolha um tema, escolha uma área e procure falar daquela área. Por exemplo, família. Como era organizada? Qual era o perfil? Qual era o tipo de família? Qual era o padrão de família? Como era a sociedade? Como as famílias se configuravam no Brasil Império, no processo da independência, nesse contexto histórico? Como era? Como é o contexto de família hoje? Ocorreram mudanças? Quais foram as mudanças? Quais foram as permanências? Que lições podemos levar em relação à família no passar dos anos? Estou dando um exemplo. Outro exemplo, trabalho. Sociedade era como? Escravista? Hoje não é mais. Então, ocorreu essa mudança. De que forma ocorreram essas mudanças? E o que é que nós esperamos? Que lições nós extraímos para o futuro em relação ao trabalho, à escravidão? Aí, se você quiser aprofundar ainda mais sobre o tema, você pode colocar assim. Trabalho das mulheres. Como eram as mulheres com relação ao trabalho na época e as mulheres com relação ao trabalho hoje? Ocorreram mudanças? Quais foram? O que é que esperamos, então, como lição para o amanhã? Aí você vai lançar uma proposta de lição nesse eixo, nesse tema. Ou família, ou trabalho, ou exclusão, ou inclusão social. Que grupos eram excluídos? Que grupos foram incluídos? Ou foram excluídos? Você pode pensar a respeito disso. Religião. Como era a configuração religiosa na época da independência no Brasil? É uma possibilidade. O que é que mudou? Quais foram as alterações? O que é que permanece? Que lições nós podemos extrair dessas mudanças no cenário, no perfil religioso no Brasil? Que mudanças podemos extrair? Que lições, aliás, podemos retirar? Então, é uma possibilidade. Eu não estou dando aqui determinações. Eu estou apresentando apenas exemplos, dicas. A partir disso, ou outros temas, você pode abarcar na sua redação. Participação política da sociedade. Será que a sociedade participava da política como hoje? Ou não? O que é que mudou? Que lições entendemos em relação à participação política da sociedade ao passar dos anos? Será que ela está mais ativa? Então, se ela está mais, que conquistas aconteceram? E que lições nós aprendemos com essas conquistas? Que é necessário para ter um ideal no futuro? É necessário mudar ainda o quê? Você pode apresentar isso, esses temas ou outros que achar conveniente, também vocês podem apresentar. Tá? Eu quero só assim. Se vocês se liguem em algumas questões importantes, como, por exemplo, Evite generalizar apresentando juízos de valores, como, ah, naquela época, era uma época de trevas e de desgraça, nada prestava, ah, não tinha futuro, nada tinha futuro, era tudo, todo mundo era mau, terrível e tal. Evite esses juízos de valores. Evite se envolver emocionalmente com o tema, de maneira que você venha expressar suas emoções e elas venham falar mais alto do que os seus argumentos. Então, procure argumentar, mostrando o que é que mudou, o que é que permaneceu, o que é que nós esperamos para o futuro. E é uma forma, assim, mais argumentativa possível e menos apelativa, menos emotiva. Vá estar expressando, colocando, por exemplo, Dom Pedro I como um demônio, ou então como um herói. E tal, ou demonizá-lo, ou enaltecê-lo de uma maneira que você expresse e acabe evidenciando suas emoções numa redação que poderá empobrecer o seu texto. Então, procure estruturar uma linha lógica bem fundamentada de argumentos, tá? Deixe um pouco as questões, as paixões de lado, tá certo? E procure argumentar, ser mais argumentativo. Procure fontes da sua redação. Procure citar fontes, referências. Ah, o historiador tal, assim, se expressou que na época aconteceu isso. José Murilo de Carvalho falou isso, ou Boris Fausto citou tal coisa. Esse é um exemplo. Você pode citar historiadores, você pode citar alguma fonte de pesquisa. Você pode falar da própria Constituição. Como era a Constituição de 24, que foi a primeira Constituição, logo depois da Independência, né? Qual era o perfil da Constituição de 24? O que é que tinha nela? O que é que mudou para a Constituição de 88, que é a nossa, 1988? O que é que mudou e o que é que permaneceu dessas duas Constituições? Olha, já é uma possibilidade de tema. São vários, várias possibilidades. E aí você pode pegar as duas Constituições, já falar a respeito, né? Do que é que, qual era o perfil, o que é que se apresentava nessa Constituição, para a outra evolução das Constituições, e que lições a gente tem para o amanhã. Tome cuidado com anacronismos, tome cuidado sobre você fazer um juízo de valor de uma coisa da época, trazendo algo da época para a realidade de hoje, sem levar em consideração o contexto da época, sem levar em consideração como era lá na época. Evite isso, né? Como era na época você trazer para hoje. Um exemplo. Foi difícil eu estar explicando aqui, mas vou tentar dar um exemplo aqui para entenderem melhor. O Euclides da Cunha criou uma obra, um clássico, foi o Sertões. O Sertões é uma obra-prima. E nessa obra, o Euclides fala sobre miscigenação, ele fala em tons racistas, preconceituosos, acerca da miscigenação nordestina, por exemplo. Ele fala mal, ele deprecia o nordestino. Ora, aí você vai... Poxa, então Euclides da Cunha é um racista? Então, eu não vou ler o Sertões. Então, toda obra dele deve ser descartada. Veja, você está num contexto atual, ok? Você está numa realidade atual. Você está numa sociedade que passou por inúmeras transformações. É preciso que você leia Euclides da Cunha, mas entenda que Euclides da Cunha é um homem sujeito ao seu tempo. Que tem as questões em que a sua sociedade estava inserida e que isso pode ser, inclusive, percebido na sua própria obra. Então, é ver cada coisa ao seu tempo, para não cometer anacronismos. e diminuir, assim, os juízos de valor a respeito das coisas. Proponha uma lição. Ou... O que é que poderia ser feito diante do que você analisou, do que você viu, nessa mudança no Brasil, de 200 anos para cá, antes era assim, assim, assado, agora está de tal forma, mudou com isso, isso, aquilo, mudou. O Brasil mudou através de tal coisa, de tal lei, de tal revolução, ou de tais transformações. O Brasil agora está assim. Você propõe, então, lições. O que é que poderia melhorar, o que é que poderia mudar, para ser aperfeiçoado, para nós alcançarmos um ideal no futuro? Procure, então, é uma coisa bem poética, né? Essa conclusão. Mas, então, apresenta uma lição. Diante disso, aí você estará amarrando a sua redação e se segurando melhor. Claro, melhores dicas, coisas mais pertinentes sobre a estrutura dessa redação, mesmo você vai ver com o professor Rodrigo, o mestre Rodrigo, que vai falar bem sobre as etapas, os pontos de cada elemento da redação. Mas aqui tem um encaminhamento já para você, siga esse norte, e aí vai ficar com uma redação bacana. Desejo que se saiam bem, que possa levar a sério esse projeto, e quem sabe você seja um dos premiados. Valeu! Tchau! 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 Tchau!